... do país das pessoas, como uma toada que eu fiz em Majestade Sabiá, retratando toda uma saudade, uma coisa pura. Por quê? Vamos cantar um pouquinho. Cadê o violão? Cadê a violão? Cadê a violão? Cadê a violão? Dá o violão. A viola pra Roberta. Toca aí. Majestade Sabiá, senta aí pra gente. Melhor do que com playback, viu, parceiro? Meus pensamentos tomam forma, mas eu viajo. Vou pra onde Deus quiser. Um videotape que dentro de mim retrata Todo o meu inconsciente de maneira natural Tô indo agora pra um lugar toque o meu Quero uma rede preciosa pra deitar Em minha volta, sinfonia de Pará Cantando para a Majestade